E aí, seus do pântano, beleza? Aqui é o professor Euler Matemática e a gente vai fazer mais uma questão de distância entre dois pontos. Um assunto importantíssimo na geometria analítica. A questãozinha que eu vou fazer hoje caiu no vestibular da FASP, Faculdades Associadas de São Paulo, beleza? Para você ver que uma questãozinha fácil dessa também vai estar aí no seu vestibular. E é fácil mesmo, quer ver? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí para a gente e eu vou te mostrar o tanto que é fácil. Fica no vídeo até o final, fica no vídeo até o final. Vamos lá, a distância entre dois pontos. Galerinha, o que você tem que fazer para calcular a distância entre dois pontos é sempre a mesma coisa, vou te mostrar. Olha, eu quero que você pegue o X do primeiro ponto e o X do segundo ponto, tá? E nós vamos fazer uma continha com isso. Veja só, a conta que você vai fazer é de subtração. Então, vai ficar dois menos o menos um. Professor, mas espera, vai ficar o menos que é da expressão e o menos que é do um. Beleza, então a gente separa por um parêntese só para não dar briga, só para não dar boró aqui, belezinha? Então tá, então ficou dois menos da expressão o menos um. Isso tudo tem que ficar elevado ao quadrado, belezinha? Então tá bom, então. Do lado de cá, nós vamos fazer a mesma coisa com o Y. Vamos lá, então? Vou limpar a tela, vou colocar de verde claro para você ver. Olha, eu vou pegar o menos um e o três. E nós vamos fazer aquela subtração esperta, ó. Menos um, menos três. Vamos jogar aqui, ó, na nossa formulazinha, Y com Y elevado ao quadrado. Pronto, belezinha? Fechou. A gente fez os X primeiros, depois a gente fez os dois Y que nós temos, que é o menos um e o três. Tranquilão? Massa! Após fazer essa montagem, agora é só fazer conta e correr para o abraço e matar a sua questão. Vamos lá, então? Gente, menos com menos aqui, ó, vai dar mais. Dois mais um é três. Beleza? Olha o nosso três bem aqui, ó. Ô, maravilha! Agora, vou fazer a mesma coisa lá no Y. Olha só. Menos um com menos três dá menos quatro. Menos quatro ao quadrado está aqui, ó. Fechou? Tranquilo. Quanto que é três ao quadrado? Nove. Quanto que é quatro? Menos quatro ao quadrado? Dezesseis. Nove mais dezesseis. Sem pesquisar no Google, vinte e cinco. Muito bom, cara. Você está fera em matemática. E a raiz de vinte e cinco é cinco. Aí vem aquele povo enjoado dizendo assim para mim. Eu, ele tem que ser mais ou menos cinco. Ô, do pântano. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos falando de distância. Quando a gente fala de distância, a gente não precisa colocar o negativo aqui, não, tá? Isso tem que ser em módulo. Tem que ser positivo. A resposta não é mais ou menos cinco. É só cinco. E, portanto, o nosso gabarito é a letra D. Pronto. Acabou a questão. Faculdades Associadas de São Paulo. A FASP. Muito fácil a questãozinha. Então, agora só resta uma coisa. Você ir lá, deixar aquele like para a gente. Beleza? Fazer muitos e muitos outros exercícios. E ir aqui na descrição. E acompanhar toda a série de geometria analítica que eu preparei para vocês. Assista tudo para você ficar top dos tops em geometria analítica. Valeu? Então, valeu. Bons estudos. Até mais.